E aí galera, vou trazer mais um vídeo demonstração de mods para o seu GTA San Andreas Agora o mod RC Play, que é o mod de você controlar veículos de controle remoto No total são 6 veículos que você pode controlar, que são todos os que tem aí no GTA San Andreas Então eu já fiz o download, tem aqui uma correção de bug para o mês que vem Eu acho que ele errou aqui o mês, aqui é mês 1 e não 2, segunda data aqui do vídeo Então, aqui vai abrir um novo menu dentro da loja do Zero para você comprar Você tem que entrar dentro da loja do Zero, lá em San Fierro E você vai poder comprar um dos 6 veículos E quando você sair da loja, você digita RC Play e você vai controlar esses carrinhos de controle Esse mod aqui é totalmente novo, não tem nada parecido com este esquema deste mod Existe o Spawner Veículo, que você controla os veículos Você escolha lá, você coloca na opção especial e escolhe um dos 5, só tem 5 O RC Cam, que é um vaso de flores vazio, que está sem flores Ele não deixa disponível no Spawner Veículo E também existe um outro Cleo aqui, muito antigo, 9 anos atrás Do livraria Cleo 3, que é esse aqui que eu compartilhei há muito tempo atrás 2012, onde a câmera fica travada no CJ e você controla um carrinho de controle Qualquer veículo de controle Mas eu acho que só dá para controlar o carrinho, eu não lembro, eu lembro do vídeo aqui Até hoje o que eu lembro é só isso que existe Então vou deixar também este Novos modelos de carrinhos, aviões e helicópteros aqui Carrinho, aviões e dois helicópteros Também do site da Mixmods, os links vai estar tudo na descrição Dois links Do RC Play e os novos veículos aqui Já adicionei aqui o RC Play e o Veículos Aleta Vermelho Dentro aqui da pasta Leia-me Ele diz que também há um chat para você poder ativar na hora que você quiser Em qualquer momento do mapa KKJJ Master para abrir ou comprar o menu de compra De qualquer veículo a qualquer momento E para depois de comprar, digita RC Play para você jogar Então já estou até dentro da loja do Zero aqui Para poder mostrar para vocês aqui Então já adicionei também os novos veículos Esses veículos futuristas Então aqui dentro da loja do Zero Só ir no ícone vermelho Vamos ver E aqui tem seis veículos Bandito Barão Bandito é o carro Barão é o helicóptero Não Barão é o avião O Khan é o vaso de flores Que é o vaso Não tem flores Só que foi substituído por um veículo O Globinho é um helicóptero O Rider eu acho que também é helicóptero E o Tiger é o tanquezinho de... É um carrinho também Ó, vamos pegar o Khan Seleciona duas vezes aqui para confirmar Compramos Só sair Saímos Vamos em qualquer... A qualquer momento aqui, ó Do mapa Só apertar Digite aí RC Play E olha aí Câmera RC Câmera Não sei por que Khan E Khan... Esse nome já é do jogo mesmo E aqui um robozinho, ó Desse para atirar com ele, né E é bonitinho o bichinho, né Dá para você andar em primeira pessoa Se você tiver um mod de câmera em primeira pessoa Tá Só não dá para atropelar as pessoas Porque ele não tem colisão Igual dos veículos normais, né Colisão dinâmica E... Ó, aquelas paredes de colisão verde Tá, mas é isso aí Para sair, aperta o QF Ele volta, né E aqui, se você não quiser entrar na loja E quiser comprar em qualquer lugar Aqui, ó Qual que é? JJ Master É isso? JJ KK Master Não É KK JJ Master Isso RC Bandito Compra aqui, ó Confirma Duas vezes RC Play E olha aí o carrinho Esse é rápido, hein Corre, hein Corre mais do que o RC Khan Ó Ele é bem mais rápido, ó Ó Eita Desse para atropelar Derrubar as pessoas, né Bem legal, né Só sair Só sair É... KK JJ Master O barão Confirmar Para substituir, né Que ele está perguntando Se você quer substituir RC Play Já é o avião Já é o avião, ó Esse efeito ali da hélice aí Tá bacaninha Não sei se é o Silent Pet que faz esse efeito aí Nesses modelos, mas Eita, tá difícil subir aqui com esse Pera aí Tem que ir na reta Aí só sozinho você precisa apertar nada Ah, dá pra atirar É a tecla de mira Aquela missão complicada, né Ai, o povo saiu Aí Se eu desativar no ar Ah, ele cai, ó Vamos ver aqui, ó Master O Khan, a gente já viu Globinho Vamos ver qual é o Globinho RC Play Ah, o helicóptero aqui Bonitão Aí é grande o veículo Em relação aos pedestres Tá vendo? Não é tão pequenininho, não Esses daqui são maiores, tá O que é que dá pra pegar? Ah, a hélice dá pra pegar Batendo os inimigos Pra hélice, ó Olha, a hélice dá pra pegar Ele não atira Mas É isso aí, bonito Vamos ver o outro aqui Vamos ver o outro aqui O Master O RIDAR R.C. Clay Ah, outro modelo de helicóptero bonitão aqui Esse é o mesmo tamanho Bem legal, né? Os controles é bem sensível, né? Pelo tamanho, né? Ele é bem mais ligeiro Bem mais maleável Do que um helicóptero Maior Normal do jogo Tá? Por isso que ele dá umas viradas De uma vez aqui KKJJ Master E por último aqui O Tiger É um carro também, ó R.C. Play Ah, o polícia Ele desativa a polícia Isso é legal Você tá num carrinho de controle Ué O que que eles desviou do veículo Sendo que o veículo não atropela E é rápido demais Esse tanquezinho aqui, né? Acho que é a mesma velocidade Do Do primeiro As modelagens bacanas, né? E é isso aí, galera Tá? O que eu havia falado no início do vídeo É o veículo Spawner Aqui, ó Você aperta a 7 Que tem esse menu Tradicionado Todo mundo já conhece Aqui no especial Aqui, ó Ele só vai dar 5 opções O bandido Barão O Globinho O Rider E o Tiger Ele não vai te dar o câmera O R.C. Cam, tá? Ó Olha aí, ó Você só tem só essas opções Tá? Então, através desse novo modo R.C. Play Você tem o outro normal E quando você controla isso aqui Ó Você dá pra deixar assim, né? Você pode deixar ele no meio aí, ó Como um brinquedo Né? Você pode... Vou tentar controlar ele aqui Vamos ver se dá pra controlar Olha aí A gente controla Só que aí Aparece a van Berkley's R.C. Essa van aí que dá parada O CJ tá lá dentro da van E... Como se ele... É como se o CJ estivesse controlando ele Escondido dentro da van, né? A van fica aberta, né? Tá? Só que o ruim É que quando você vai desativar Ele explode Isso que é o negócio Ele não aparece do nada Não Você vai andar normalmente Com um veículo Você pode ir até onde vou Só que você vai voltar Aparecer lá naquele ponto Em vez de você aparecer Na onde você foi Né? Essa é a diferença Né? Você pode atravessar o mapa de Sanders inteiro Só que você volta pro ponto lá Na explosão E acabou fechando aqui Mas tudo bem Vou deixar os dois links Aí na descrição Tá, galera? R.C.K. Pack E... O... Menu aqui R.C. Play Beleza? Então Se você for novo Vai se inscreva no canal Ative o sininho E deixe seu like no vídeo Aí pra ajudar a gente Aí, beleza? Então Fui